E aí, rapaz, o que é que você tá fazendo aí mexendo no meu lixo? Moça, eu vim pegar esse lixo porque meus filhos lá em casa tão tudo passando fome. Eu vim procurar alguma coisa pra mim levar pra eles. Meu Deus do céu, não leva lixo pra seus filhos não. Fique aí que eu vou pegar alguma coisa pra você dar pra seus filhos, viu? Tá. Olha, moço, eu trouxe essas bananas, uns pãozinhos e essa caixinha de leite pra você levar pra seus meninos. Porque eu fiquei com o coração partido de você dar lixo pra suas crianças. Moça, muito obrigado. Deus lhe abençoe, viu? Deus abençoe você e suas crianças. Isso vai ajudar muito, moça, lá em casa, que eu vou matar a fome dos meus filhos. Obrigado, meu Deus, por ter botado esse anjo em minha vida. E se vocês aí acreditam que Deus coloca anjos em nossas vidas, deixe um amém nos comentários. Tchau, tchau. Obrigado.